Será que um herói pode se apaixonar assim por alguém como eu? Eu sou muito especial, eu procuro alguém que goste assim de mim, que me ame e não esqueça de mim. Que domingo viverá, tendo a volta um fim até o fim? Será que não vê que sou pioneira, que sou seu melhor mistério e que tenho sentimentos pra mostrar? Eu quero te mostrar, quero te amar. Sassani? 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 E é você, não é? Você lembrou de mim. É claro, eu nunca esqueceria de você. Sasami, vá até o lago na colina atrás da sua casa. Amanhã, quando a lua cheia aparecer ao leste do céu, o lago na colina atrás da casa. Claro, estarei lá. Posso levar a Hiwoki comigo? Sim, mas por favor, vá mesmo, prometa. Você estava sonhando com o que, Hiwoki? Foi cumprimentar uma amiga. Disse a ela que vou encontrá-la amanhã. Está se aproximando. Sim, os laços familiares podem ser fortes, mas irão se desfazer pelas beiradas. E eu rasgarei tudo com minhas próprias mãos. O Olho do Destruidor O que quer dizer que está de bom humor? Mas eu estou, e quer saber por quê? Então vou te contar. Ontem à noite vi minha amiga. Ela me procurou no sonho. O lago na colina atrás da casa. O Lago na colina atrás da casa é muito mais forte do que parece. O que você esperava? É um daqueles camponeses? Ai, tem sim! Está tão pra ele, vai! Andando! Estou começando a gostar daqui. Acho que o papai tinha razão. Acenando para as garotas, não é? Ah, você não é um amor? Vamos ter esse peito, meu golpe duplo! Tira o pé da minha boca! Aguenta firme, filho. Você está na primavera da sua vida. Só vive uma vez. Portanto, aproveite sua juventude com alguém que você ama de um modo puro e belo. Esse é o meu desejo como pai. Ainda bem que aquela garota não voa ou lança raios como as suas outras amiguinhas. Minhas golpes estão totalmente erradas ultimamente. Tudo porque o Tenshi se foi. Se eu não posso ficar com ele, de que adianta? O amor torna uma garota linda. Pelo bem da minha beleza, Tenshi. Volta pra mim, Tenshi. Tenshi! Eu adoro me divertir. O que será que ele está fazendo agora? Entendo. Então é ele que a deixa tão radiante. Quem está aí? Como se chama? Ryoko. E você, como se chama? Rotsma. Eu gosto de você, mas infelizmente não posso ficar. Volte depois e vamos resolver isso de uma vez por todas. Rotsma. Lembrou do meu nome? Puxa, estou impressionado. Sai da minha frente. Essa não, deve ser a Ryoko de novo. Temos que ir. Vamos lá. Você tentou machucar o Tenshi e eu jamais perdoe alguém que faz isso. Bom, é a realidade sua, mas eu não vim aqui para lutar com você. Você deve ser maluco. Quem liga para o motivo que trouxe você aqui? Olha quem está falando. Ryoko, a pirata espacial. Como sabe? Quem é você, afinal? Acho que posso dizer que eu sou da sua espécie, Ryoko. Me desculpe. Eu prometo que nunca mais vou machucar o Tenshi. Eu só estava fazendo um joguinho com ele. Acho que estava com um pouco de ciúme também. Ciúme? Do que está falando? Eu estou dizendo que eu quero fazer você ficar radiante. O quê? Já sei. Você tem uma quedinha por mim, né? Eu sei, eu sei. Isso é típico. Dois homens lutando pela mulher mais linda da Terra. Eu sou uma diva, não sou. Desculpe, mas você não tem a menor chance. Da cabeça aos pés, cada pedaço de mim pertence ao Tenshi. Mas se estiver desesperado por uma namorada, poderia apresentá-la a uma garota feia chamada Aeka. Vá para casa agora. Seu amado Tenshi está bem encrencado. Encrencado? Por isso vim aqui para avisá-la. Não gostei disso. O vento está soprando e as nuvens estão manchadas de sangue. Acontecerá alguma coisa. Que história é essa? Que tipo de pai é você? Como pode deixar o Tenshi ficar junto daquela traidora? Não é justo. Foi até lá para ver o Tenshi e nem contou para a gente. Enganou a gente. Coisa feia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não aguento Tenshi estar lá com aquela raposa. Podem estar fazendo qualquer coisa. Imaginem. Não, o Tenshi não faria isso. É? Não tenho tanta certeza. Tenshi é um homem e homens também pensam. Não pode ser. Eles estão juntos, são um casal. Tenshi. O túnel interdimensional está fechado. Não queremos isso. Podem ficar do seu lado. Me dá o dinheiro. Eu preciso montar uma passagem do Tenshi. Tem bala. Constrói uma máquina voadora e rápido. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Como é o assunto? Constrói o Tenshi. Mas não chorei o seu dinheiro. Não precisam falar tão alto, meninas. O quê? Não, não. Volte para dentro. A Yugi não vem, não é? Acho que seria um sonho. Devemos ir para casa. O que é isso? E de onde veio? Eu não sei. Está brilhando. Você veio. Que bom que você é bom, Sasami. Vem logo, Vinicius. Anda, anda. Você precisa conhecer essa lojinha. Mais devagar, Sakuya. Assim arranca meu braço. Eu sou o Yu-Gi, a nova ditadora desse planeta inútil. Ouçam agora, seus vassalos. Pela causa nova e suprema, entregue suas vidas a mim. Seja o que for, é maléfico. O que quer dizer? Ei, Yu-Gi, ou seja lá quem você for, precisa ser mais educada. A sua mãe não lhe ensinou a ser delicada com jovens lindas como nós? Contemplem o olho do destruidor. A garota de Binzém vai se casar. Coloquem o véu sobre ela, não nos chifres dos bois. A carroça caiu com tudo que tinha dentro. Era pro casamento. Não deixem o noivo saber. Cancelem o casamento. E assim nem o sol saberá. Mãe, você está bem, Yu-Gi? Desculpa. O que é aquela coisa que Yu-Gi está me assustando? Não roubou um trilhito de uma criança que na verdade era um demônio, não é? Claro que não. Peguei o sorvete de uma criança que você foi há muito tempo. Cuidado! Calme, Doc. Fique tranquila, princesa. Farei tudo para mantê-la em segurança. Obrigada. Ela tem uma força psicológica incrível. Cloud, Cassurrito. Não sei como detê-la. Mesmo se combinarmos todas as nossas forças, não acho que será o bastante. Ela é forte demais. Droga. Vejo que gostam de brincar que esconde-esconde. Mas eu prefiro tiro ao lado. Acho que vai me derrotar com esses seus truquinhos banais? Ah, que graça. Uma escada. A torre de Tóquio. E aqui é longe dos espetáculos. É só fazer assim e assim é fácil. Viu? É só puxar para o lado desse jeito. E pronto. Consegui. Viu? Conseguiu. Isso é ótimo. Isso é legal. Se chama cama de gato. Eu aprendi com o vovô. Aposto que consegue fazer também. Está feliz, Sassami? É, eu estou muito feliz. Porque você está aqui. Porque é legal brincar com você. E você, está feliz? Acho que estou. Quer pegar umas flores? Para quê? Para fazermos um colar de flores. Bem bonito. Tá bom. Vamos por aqui. Vamos. Vamos. Parabéns por sua coragem. Sua recompensa. O que foi? Qual é o problema, Tenshi? Nada, eu acho. Você estava me contando o que aconteceu com Yoshinada e Sugano. Ah, é que elas ficavam perguntando se eu gostava de você. E eu dizia, como eu posso saber? E elas diziam, ora, parece bem óbvio. Eu acho que isso é meio chato, né? Eu vou tentar ser mais sutil sobre isso. Eu sei que você não gosta. Eu não me importo, Sakuya. Não precisa se preocupar com isso, entendeu? Que patético. Depois que perdem a unidade, se tornam tão vulneráveis. Na verdade, nem compensam isso. Eu não acredito. É ridículo. Eu não posso perder para aquela idiota assim tão facilmente. Acabou. Meu Tenshi. O que foi, Tenshi? Ah, Tenshi. É você, Tenshi. Mas o que? Lorde Tenshi. Tenshi, por favor. Não, não. Ainda tem tanto poder. E o que aconteceu com você? Ah, eu estou aqui. E o que? Você vai ficar bem? Eu vou ficar bem. Obrigada, Sasami. Acorde, por favor. O que está acontecendo? Eu fiquei muito tempo deste lado do mundo. Sua pestinha. Eu sou o Ryoko. Que tristeza. E eu sou o Ryoko. Eu não sou o Ryoko. Não, não. De novo, não. Boa tentativa, mas está acabada, Renata. É você? É muito corajosa e ousada, Ryoko. Isso, cara, é pouco para se dizer para uma mulher. Então seus reforços chegaram. Isso é novidade. Que seja, sua execução foi temporariamente odiada. Ryoko. A gente se vê depois. Foi legal. Quem são? E o que foi tudo isso? É exatamente o que eu quero saber. Todos nós. Só sei dizer que há uma rede enorme de conspiração que está se aproximando de nós. Conspiração? Ryoko. Ryoko. Cadê você? Ah, entendi. É só um sonho, Ryoko. Sim, Ryoko. Vamos para casa. Acordo. Pai. Desculpe, mas seu telefone está tocando. Ah, meu corpo está todo doído. Quer parar de tocar? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? É mesmo, Ryoko. Talvez, mas não quero que ela veja a carnificina. Sasan é minha amiga, entende? Pelo menos seus dois súditos ganharam a confiança deles. Não foi uma perda total. Sim, vamos mais de perto. Realmente me diverti muito com você, Sasan. Com a posição chilandinha, S ağr sumiture que eu vou 4 anos 알고 com você. Lestándness também. Lestánd metávamo de o p раск неё, mas tinha muita efeição também com era ribcause da membrane. Nos olhos não tinham d desabaste. Olha aí e ribebida. Es espelte nosso 날. Se inscrever aqui no canal. A vida é tão curta e tão confusa Que ela passa sem se sentir Os dias são horas, horas, minutos O tempo é curto, vamos curtir o amor É infinito, o amor é tão bonito Vamos viver o que há pra viver, viver o amor Me abraça e me beija, o tempo não para A felicidade se vive agora Me abraça e me beija, o tempo não para A felicidade se vive agora Já, é pra já Vou te amar pra sempre E não vou mais respirar Nasci pra te amar Oi, sou eu, a Eka Agora que estamos em nosso portal dimensional Como vou encontrar meu docinho de coco O que eu vou fazer? Já sei, vou pegar um ônibus Mas como sem dinheiro? O que? Você me leva até Tóquio? Mas primeiro eu preciso alcançar uma pessoa? Não diga mais nada e vamos nessa Não percam Deixe em Tóquio Tóquio ou nada Não percam O que? Tudo bem NOOOOO!